Na estreia do clube no estadual de futsal, o Tubarão empatou em casa com a equipe do São Francisco. O jogo terminou em 3x3. E nesta segunda, o Peixe vai em busca da primeira vitória. O jogo será novamente em Tubarão, mas desta vez contra a equipe do Blumenau. Segundo o técnico Tiago Raup, a equipe fez uma boa preparação, apesar de ainda estar na transição da pré-temporada. Fazendo bons treinos, bons jogos e ainda estamos em pré-temporada. Então, preciso de alguns ajustes sim, mas a coisa está caminhando muito bem. O nível do estadual de futsal de Santa Catarina é um dos maiores do Brasil. Uma das provas é que entre as nove equipes que fazem parte do catarinense, cinco integram também a Liga Nacional. Um dos objetivos do Peixe nesta temporada é chegar às finais do estadual. Um passo importante para isso é somar os pontos dentro de casa. Segundo o Serginho, que é a ala da equipe tubarãoense, o jogo desta segunda promete ser bom. É jogo de Liga Nacional, porque o Blumenau também vem na Liga. Acho que é um jogo bom, um jogo aberto, porque não tem, igual o jogo de quinta-feira, o time de São Francisco ficou fechado, atrás da linha dos dez. Aí é difícil, a bola bate, bate um, bate na trave e é difícil a bola entrar. Mas aí é jogo esperando de segunda-feira mais tranquilo, por os dois times jogarem. Para o jogo contra o Blumenau, a diretoria continuou com promoção dos ingressos a cinco reais. A partida será na Nenestene Sorato, às oito e quinze da noite. A partida será na Nenestene Sorato, às oito e quinze da noite.